Bom dia a todos e a todas, bem-vindos, quem é de fora, muito bem-vindo a Belo Horizonte. Bom dia a todos e a todas, bem-vindos, quem é de fora, muito bem-vindos. Bom dia a todos e a todas, bem-vindos, quem é de fora, muito bem-vindos, quem é de fora, muito bem-vindos, quem é de fora, muito bem-vindos. Estamos iniciando esse evento nacional, denominado Primeiro Colóquio Nacional sobre Segurança Pública, o novo modelo de segurança pública para o Brasil de mais mudanças. Para a mesa de abertura, convido para presidir os trabalhos a companheira Gleide Andrade, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Convido também o diretor do Instituto Lula e aqui também cumprindo uma dupla função, representando também a Fundação Perseu Abramo, o companheiro Luiz Dulce, e convido também o Fábio Floriano, representando a FES e também, teve uma participação importante de apoio na Constituição desse coloco aqui em Minas Gerais, a nossa presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores de Minas, Cida de Jesus. Bom dia a todos e a todas presentes nesse primeiro Colóquio de Segurança Pública. Eu quero, inicialmente, dizer que como é um evento nacional, somente três estados não terão representação aqui. Então, as pessoas estão chegando, nós vamos ter aí, durante o evento todo, uma rotatividade, porque são estados, para vocês terem noção, nos estados do norte, todos têm representação. Eu imagino que com as chuvas nós devemos estar tendo muito problema também nos aeroportos. Então, eu quero, inicialmente, saudar a todos que não são de Minas, dizer que é um prazer recebê-los aqui. E saudar a todos os mineiros que, junto conosco, têm essa preocupação de retomar esse tema tão importante à sociedade brasileira. Eu também quero, de início, fazer aqui uma justa, justificativa, acho que é um plenado, não é, professor Luiz Dulce? Mas da ausência do nosso presidente, Rui Falcão. Eu quero dizer a todos que o presidente me ligou ontem pela manhã. Ele que estava confirmado nessa mesa. Ele que depositou em nós toda a confiança para realizar esse evento. E, em razão da conjuntura nacional, que de ontem para hoje saltou em passos muito longos, fez com que o presidente não pudesse sair de Brasília. Mas eu quero registrar e agradecer ao presidente Rui, porque esse evento também se dá em razão de toda a confiança e todo o empenho dele para que esse tema voltasse à turno. Quero também agradecer a Cida, Jesus, presidente do PT de Minas, que, hora alguma, se furtou em nos apoiar. Nos ajudou muito. Esse evento também não se realizaria se não fosse a grande disposição do PT de Minas. A Fundação Frederiche Eber, na pessoa do Fábio aqui, agradecer muito, viu, Fábio? Foi fundamental conhecer essa fundação, que é uma fundação alemã, e ele vai falar aqui depois, da parceria também, da confiança de estar conosco. E a Fundação Perseu Abramo, que hoje, na mesa da manhã, também por problemas de voos, será representada que o Dúcio vai ter dupla função. Ele vai falar pelo Instituto e pela Fundação, que ele foi o primeiro presidente da Fundação Perseu Abramo, para quem não sabe. Então, o Márcio pediu para passar para ele essa função. Eu queria, por fim, dizer a vocês o seguinte. Nós, no quinto congresso do PT, nós aprovamos uma resolução, talvez a melhor resolução que o PT tem aprovado ao longo dos seus 36 anos, sobre esse tema tão caro à sociedade brasileira, mas tão caro a nós, petistas, que é o tema da segurança pública. Dentro da resolução que nós aprovamos, que tem lá, a maior parte das temáticas serão debatidas aqui, como o ciclo completo, como a deslimitarização, como o fim do inquérito. Mas nós também aprovamos, dentro dessa resolução, uma segunda parte que trata da questão dos direitos humanos, do combate à violência, da morte, dos homicídios de negros, jovens, de reforma do sistema prisional. E nós, então, dividimos essa resolução em dois momentos. Esse primeiro momento, que acontece hoje e amanhã em Belo Horizonte, que nós vamos tratar mais dessa parte relacionada às polícias, aos órgãos de controle, e um segundo momento, que será no Rio de Janeiro, que vai tratar mais da questão mais ligada aos direitos humanos. Então, esse tema de hoje e de amanhã, talvez seja o tema que mais tem nos afligido, a nós, petistas. Nós estamos vivendo... Eu tenho dito que 2015 tem sido uma catarde para nós, um ano difícil. Mas que também é importante que a gente reflita que não é um ano difícil só para o PT ou só para o Brasil. É um ano muito difícil do ponto de vista mundial. A situação que tem acontecido na Síria, eu tive na Turquia recentemente, e poder ver aqueles imigrantes ali também é muito sofrido. Nós estamos vivendo situações muito difíceis, um avanço muito grande do terrorismo. De fato, 2015 vai ser... vai ficar na história como um ano muito emblemático, de muitos desafios, sobretudo nessa parte da segurança. A nós, em particular, do Partido dos Trabalhadores, um ano de muito sofrimento, porque também, pela segunda vez, nós vimos companheiros nossos serem condenados pela teoria do domínio do fato. O que aconteceu na AP-470, a meu juízo, se repetiu agora na condenação do nosso tesouro. E nós precisamos, então, colocar a segurança do Brasil à altura do que o Brasil se tornou nos últimos 13 anos. O PT teve a capacidade, junto aos partidos da base aliada, junto aos movimentos sociais, de implementar políticas públicas fundamentais à vida do povo brasileiro, de tirar 40 milhões de pessoas da pobreza, de construir universidades federais, de fazer moradia, e eu poderia ficar aqui a manhã toda, enumerando esses grandes ganhos que os dois governos do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma trouxeram ao povo brasileiro. Mas nós também, em algumas áreas, como a área da segurança pública, nós não conseguimos avançar. Essa é uma verdade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque, em hora muito oportuna, nós precisamos ter uma política de segurança pública no Brasil, que seja uma política que esteja à altura do país, que seja uma política que não seja persecutória. Nós não podemos viver num país onde existe vazamento seletivo, onde existem ações de perseguição o tempo todo. nós não podemos viver, nós não podemos mais sobreviver nessas condições em que estão portas. Por isso, discutir um novo modelo de segurança pública, discutir um novo modelo de polícia, que seja uma polícia mais cidadã, discutir a primeira mesa, que é um dos temas talvez mais polêmicos, que é a questão do inquérito, são questões emergentes, emergentes, e que nós, então, teremos dois dias para nos debruçar sobre esse tema, sobre esses temas. E eu encerro dizendo que, ao final desses dois eventos, que é esse aqui, e o do Rio de Janeiro, a Fundação Perseu Abramo fará uma grande publicação de tudo que será debatido aqui. Isso será documentado, vai virar uma grande publicação. E o nosso objetivo é que essa publicação, através da Fundação Perseu Abramo, sirva de instrumento para que nós, então, possamos, tal qual na nossa origem, voltar para os nossos estados, para os nossos municípios, para a nossa base social, e discutir com a população um novo modelo de segurança pública para o Brasil. Nós vamos ter que fazer esse exercício de mudar uma consciência, porque mudar a segurança pública não é só aprovar as medidas no Congresso, nós temos que mudar as mentes e os corações das pessoas, e a população, de um modo geral, precisa compreender que é importante mudar. Eu quero encerrar dizendo que, para mim, a situação da segurança pública no Brasil é como a reforma política. A OAB, em 2013, fez uma pesquisa sobre reforma política. E 92% da população dizia que queria reforma política, mas não sabia o que era reforma política e nem qual a reforma política. Eu tenho absoluta certeza que, se nós fizermos uma pesquisa, a grande maioria da população também, também quer mudar o sistema de segurança desse país, mas também não sabe qual é o sistema ideal que nós queremos. Por isso, dois dias de estudo, dois dias de contribuição. Quero agradecer a todos que são filiados ao PT e quero agradecer ainda mais àqueles que não são filiados, mas que estão aqui conosco, e vão se somar nesse exercício hercúleo de dois dias de grande reflexão. Então, muito obrigada, seja bem-vindo a todos. Vou passar agora para a saudação do Fábio, o Fábio que é diretor da FES, que é a Federação Fundação Frederic Eber. Falar alemão é muito difícil, viu, Fábio? Obrigado, Gleide. Bom dia a todos os companheiros e companheiros. Para explicar um pouquinho o que é a FES, a FES é uma fundação alemã vinculada ao SPD. Nós somos a Perseu Abramo da SPD, por assim dizer. Existimos desde a década de 20 e estamos desde os anos 70 no Brasil. Como o próprio partido, a FES tem por compromisso promover o avanço da democracia social. E desde o início, no final dos anos 70, início dos anos 80, ali quando fundamos o PT, início da década de 80, a FES desde então andou sempre em parceria com o PT, procurou criar uma relação por entender que ali estava o avanço das forças progressistas e da classe trabalhadora no Brasil. E aí nós já temos quase 35 anos de parceria, de apoiar iniciativas, ajudar a pensar programas, ajudar a pensar políticas. Sempre procurando colaborar para que essa causa avançasse. E quando a gente fala de democracia, um elemento fundante dela com certeza vai ser a questão da segurança. Quando a gente cria os primeiros Estados nacionais, a gente cria por isso. Ou seja, o primeiro dever do Estado é garantir a segurança. E quando nós olhamos aqui para o nosso Brasil, o que nós vemos? Nós vemos que o nosso modelo de segurança pública, ele está até hoje pautado na doutrina de segurança nacional da ditadura militar. Ou seja, no início da década de 60, ali se converteram aqueles exércitos estaduais aquartelados pelo Getúlio em polícias estaduais voltadas a combater o inimigo interno. A ditadura acabou, a Constituição de 88 veio e, ainda assim, a nossa polícia continua combatendo o inimigo interno no Brasil. Ela deixou de focar exclusivamente nos esquerdistas, comunistas, subversivos, etc. e passou a focar muito na juventude pobre, negra, na periferia, nessa população. E aí eu faço essa ressalva chamando a atenção para alguns episódios muito recentes, como a chacina que teve no Rio de Janeiro, lá onde fuzilaram um grupo de cinco meninos e não tinham carro, a reação da PM paulista à ocupação das escolas do Estado de São Paulo e o combate que fizeram ali naquela marcha que os estudantes faziam na paulista, onde nós tínhamos policiais batendo em meninas de 13, 14 anos, violentamente. Ou até mesmo, como a Gleide falou, na questão dos vazamentos seletivos, tivemos agora a prisão de um deputado estadual do Solidariedade em Porto Alegre. E aí esse deputado estadual recebeu, ou seja, a sucursal da Rede Globo recebeu exclusividade. Então, quando foram fazer ali a busca e a apreensão no apartamento dele, era só a Globo que estava lá presente, nenhuma outra emissora, porque há um conluio aí também. E, da mesma maneira, a gente pode também colocar a questão de forjar flagrante, como houve no caso dos meninos do Rio de Janeiro. E isso daí tudo, eu quero dizer, a gente não está falando ah, mas eles são maus policiais. Nacionalmente, e o tempo todo, a gente vê isso acontecendo. É um problema institucional. O problema é que a instituição não se adequou à redemocratização. E esses dois dias de debate que a gente vai ter aqui, eu acho que vão servir para que nós consigamos avançar nessa pauta, levar essa pauta de volta para os nossos bairros sociais, para que a gente consiga, então, promover. E esperamos ter aí, conseguir formar no próximo ciclo, instituições de segurança pública que sejam verdadeiramente comprometidas com o Estado Democrático de Direito e não justiceiros, e que sejam verdadeiramente polícia cidadãs. Obrigado. Pessoal, dizer que nós estamos sendo, está sendo transmitido ao vivo o nosso coloque pelo site do PT, pela página do PT e pela página da Fundação Terceiro Abrango, ok? Vou passar para a nossa presidenta estadual, Cida de Jesus. Minha saudação ao Fábio, da Fundação, como diz a Guilherme de Federico, está lá alemão e difícil. No nosso companheiro doce, sempre presente aí na vida do PT de Minas, representando aqui o Instituto Lula e a Fundação. Nosso muito obrigado pela sua presença. A companheira Gleide, em nome mineira, né? Da nossa direção nacional, em nome dela agradecer ao PT Nacional, a Fundação e a FES pela escolha de Minas Gerais para esse tema tão importante para a gente, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Agradecer aí a presença dos Estados, sejam bem-vindos à Minas Gerais. Não deixa de comer o pão de queijo e o queijo mineiro, né? E o Torrezo e a Cachaça. Bem, agradecer a participação aí dos companheiros e companheiras, filiados ou não, que toparam o desafio de Minas de fazer inscrição. Eu vou pedir licença. Logo depois dessa mesa, nós vamos reunir a Executiva Estadual e a bancada estadual do Partido dos Trabalhadores, que já está esperando lá na Assembleia, para a gente pensar, fazer uma avaliação, a partir da conjuntura de ontem, né? Daí da... Como diz o pessoal nas redes sociais, né? O maluco soltou a língua e agora soltou a caneta também, né? Mas tudo bem. Nós temos que fazer uma avaliação a partir das atitudes aí do Cunha ontem, né? Do pedido de impedimento da nossa presidenta. Então, a gente... Com essa missão aí na presidência, nós tivemos que convocar ontem à noite essa reunião aí para a gente debater um pouco, pensar estratégias e de como que a gente vai criar uma narrativa com relação a esse processo aí tão conturbado e tão inadequado, né? Para o momento. Mas eu quero dizer que a felicidade, porque eu tenho certeza que aqui, com tantas autoridades do tema, e com um público tão qualificado como esse, no sentido, vendo aqui vários companheiros, nosso delegado ali regional de Barbacena, vendo vários companheiros aqui da área da segurança, no estado de Minas Gerais, Denilson, Parli, tem vários companheiros aí, entre outros, eu tenho certeza que daqui vai sair um debate, vai sair uma contribuição muito grande para o tema tão importante para a democracia brasileira. Acho que nós acertamos, né? Em muitos momentos, mas também ainda temos uma dívida de fazer esse debate e de contribuir mais com esse tema que é tão importante para o país. Eu tenho certeza que, com a companheirada que está aqui, quem vai contribuir nas mesas e quem vai contribuir no plenário, desse olhar carinhoso para a defesa da vida, para os direitos fundamentais, que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto cidadãos e cidadãs que defendem a democracia, tanto lutamos, tanto defendemos. Então, que nós tenhamos esse olhar carinhoso na defesa da vida, portanto, contando com a parceria da sociedade, dos movimentos sociais, de todas as pessoas, cidadãos e cidadãs de bem que estão envolvidos nessa luta, em vários núcleos e em vários momentos da história do país. Um abraço. Nós vamos lá, mas vamos estar aqui, que é pertinho. Então, a gente vai estar indo e vindo. e a gente tem aí o tempo durante o dia para a gente conhecer mais as pessoas, discutir mais, trocar mais experiências. Um grande abraço. Pessoal, então, quem quiser, vai postando aí nas suas páginas, que nós estamos ao vivo pelo site do PT, pelo site da Fundação Penseu Abril. Vou passar, então, para o Luiz Duz, que tem a dupla função de falar pela Fundação Penseu Abril, a qual ele foi o primeiro presidente e diretor do Instituto Lula. E mineiro, né? Então, é três funções, viu, Duz? Bom dia a todas as amigas, aos amigos. Como disse a Angleide, saudar todos aqueles que são do PT, especialmente os que não são, mas têm compromisso com o tema, com essa política pública. e se dedicam ou profissionalmente, ou como estudiosos, pesquisadores, a refletir sobre esse tema, né? Ou pessoas interessadas, de maneira geral, aqueles também que estão nos acompanhando pela internet, né? É sempre bom. Uma das coisas boas desse processo recente é que muita gente que não pode estar presente fisicamente em certos eventos, mas pode acompanhar pela internet. Isso amplia, né? O alcance das atividades que são importantes quanto essa, né? A responsabilidade é grande, porque eu, de fato, fui, quando eu era secretário-geral nacional do partido, me tornei o primeiro presidente da Fundação Penseu Abril, por um problema, né? Por um... O Penseu Abril seria o presidente. Eu estava colaborando com ele quando a fundação foi criada, Fundação de Estudos, de Pesquisa, de Reflexão, do Partido Trabalhador, e ele faleceu durante o processo. Nós até pensávamos na ocasião em dar o nome de ou Fundação Paulo Freire, ou Fundação Sérgio Buarque de Holanda, enfim, de grandes intelectuais que participaram da criação do partido. Mas, como o Penseu faleceu durante o processo, ele também era um grande intelectual, um grande jornalista, professor da Universidade de Brasília em 64, tinha colaborado com o Darcy Ribeiro na criação da Universidade de Brasília, e ele e a esposa dele, Zilá Abrão, que felizmente é viva ainda. E acabamos, então, decidindo homenageá-lo dando a fundação o seu nome. Então, o presidente atual é o Márcio Poshman, um dos mais importantes economistas sociais do país. Não posso falar em nome dele, mas posso, pelo menos, agradecer que tenha pedido para representá-lo aqui. E do Instituto Lula, quando nós tivemos notícia que estava sendo preparada essa iniciativa, resolvemos nos associar a ela. Na verdade, estava sendo preparado pelo PT e a Gleide Andrade, que é vice-presidente nacional, como todos sabem, estava construindo essa relação junto com a fundação Frederico Scherner. Quero aproveitar também para dizer, porque ele falou SPD, não sei se todo mundo sabe, que é o Partido Social Democrata Alemão, um partido... Não, não tem. São os autênticos Partidos Social Democrata, mas, enfim, um partido que foi criado no século XIX, e tem muita importância nas forças progressistas do mundo. Já governou a Alemanha muitas vezes, e que tem... Aliás, é uma coisa importante do modelo institucional alemão, porque as fundações dos partidos são financiadas pelo poder público, e não só podem, como, de certa forma, devem criar estruturas de cooperação internacional no mundo. Isso vale também para os partidos conservadores, que têm suas estruturas e se relacionam com os partidos conservadores, inclusive abertamente de direita, no caso brasileiro. Mas, enfim, e a Fundação Herbd é verdade. Desde os anos 80, temos debatido diversos temas, refletidos, elaborados publicações, viagens internacionais de estudos. Então, é um prazer também estar aqui em parceria com a Fundação Herbd em cumprimentar a CIDA, presidente da partida no Estado, e desejar sucesso nas reflexões e nas iniciativas práticas que a gente possa tomar. Eu fiz a brincadeira do Torres, porque eu sou da zona da Mata de Minas, onde o pão de queijo tem menos hegemonia. Mas, o torresmo é o... é... lá nós consideramos que o torresmo é um dos principais siglos da passagem dos deuses pela terra. Mas... é verdade, é verdade. O que implica em política de aliança. Uma vez, numa solenidade dos trabalhadores da cana, eu disse que a cachaça precisava ser tratada como uma política pública, porque trata-se de um combustível espiritual. Mas, enfim... em filosofia pública. Eu queria... Eu não sou especialista nesse tema, embora nesses temas, porque é um conjunto de questões que serão abordadas no seminário, e vejo aqui vários especialistas, por razões profissionais e por razões de estudo. algumas pessoas que estão aqui hoje conosco e certamente outras que eu não conheço pessoalmente, dedicaram a sua vida a esses temas por razões profissionais ou por razões de compreensão da importância do tema. Pesquisadores que estão trabalhando com esses temas há 30 anos e que deram cidadania a essa temática, inclusive no ambiente universitário, onde esses temas num certo momento talvez por causa de um trauma do período ditatorial. Às vezes, certas experiências históricas nos levam a cair no extremo oposto também e a gente não fica tão afetado, tão impactado pelas vivências, pelo próprio sofrimento individual, coletivo, que fica difícil abordar certas questões de uma maneira mais diferente. equilibrada também. Então, eu disse, eu não sou especialista, mas sempre fui muito interessado nesse tema, porque é um tema estratégico para a democracia, não só para a democracia no sentido que nós tivemos, quer dizer, de sair da ditadura e voltar para um regime democrático, mas para o aprofundamento da democracia no país. Porque a democracia também não é uma coisa estática, nós podemos e devemos trabalhar na perspectiva de que o nosso país seja cada vez mais democrático. E todos nós sabemos que ele é mais democrático em algumas questões, é menos democrático em outras, seja no terreno social, seja no terreno econômico. A democracia é uma construção permanente e um processo também inesgotável, ele não tem fim, não tem um momento conclusivo em que a história da construção democrática termina. E, às vezes, também com altos e baixos, com avanços e retrocessos. Por isso, é muito importante discutir as questões de segurança pública como uma política não só de Estado, mas como uma política pública e nesse esforço de envolver os diferentes setores sociais nessa reflexão. Assim como é muito importante que nos debates de saúde não participem apenas os profissionais de saúde, que é uma política tão estrutural, tão decisiva para a promoção da dignidade, da pessoa humana e da sociedade como um todo, que é muito importante que pessoas que não estão diretamente ligadas ao tema da saúde também se engajem na reflexão. Eu que sou educador de profissão, que trabalhei em escola pública durante muitos anos, acho que também para as questões de educação é importante que não participem apenas as corporações, cuja contribuição evidentemente é decisiva, mas que não participem das discussões de educação só os sindicatos de educadores, mas as organizações de trabalhadores de maneira geral, as organizações empresariais, instituições de outros setores, são políticas como essa da segurança pública, serão tanto melhores e tanto mais efetivas no país como o nosso, quanto maior for o envolvimento do conjunto da sociedade com a reflexão sobre elas e com a implementação dessas políticas. O Brasil tem uma, em alguns temas, uma tradição, às vezes, um pouco corporativa demais. E eu vou usar um tema que não está, o neoliberalismo, de certa forma, proibiu a utilização desse tema no passado, mas é de socializar o debate de certas questões. Socializar a discussão, envolver pessoas que, digamos assim, pela sua rotina de vida não estariam envolvidas com essas questões. Quem tem mais interesse numa boa política de segurança pública no Brasil do que as classes populares? Quem pode ter mais interesse? uma boa política de segurança pública será tão importante quanto a política de saúde, de educação ou de valorização do salário mínimo para a qualidade de vida das classes populares, da sociedade como um todo, mas especialmente das classes populares. Porque quando nós temos, digamos, distorções ou aspectos menos, de menor qualidade democrática na política de segurança pública, quem acaba sofrendo as consequências, não são as elites econômicas ou políticas. Regra geral, acabam sendo as classes populares. E é verdade também que grande parte dos policiais do Brasil também não vem das elites econômicas, vem das classes populares. os soldados, a polícia militar, os soldados, a polícia civil, como os praças das forças armadas, também são oriundos das classes populares. E nem sempre estão agindo como cidadãos autônomos, independentes, em episódios que foram mencionados aqui. Muitas vezes estão cumprindo ordem. Esse problema complexo das políticas, das diretrizes de política, dos objetivos estabelecidos pelos... o que a Gleite falou, acabam, continuam chegando, companheiros de diversos estados do país e companheiras, e com certeza vamos ter um elenco de participantes muito bom aqui. Também dos movimentos sociais, de organizações de direitos humanos. eu considero a discussão dessa política pública, que insisto, não pode ser só uma política de Estado, tem que ser também uma política pública. Tem que ser de Estado, dentro das responsabilidades do Estado, mas tem que ser cada vez mais uma política pública. Na fase de reflexão, na fase de implementação e no acompanhamento. As sociedades democráticas mais avançadas do mundo, a sociedade acompanha as políticas públicas, em todas as suas etapas, sabendo que é uma política decisiva para a qualidade da democracia enquanto tal. E eu nem estou me referindo a fenômenos que, graças a Deus, nós não temos no Brasil, como fenômenos de terrorismo. E a lei de Andrade falou muito bem. Nós estamos vivendo, não é só no ano de 2015, mas as coisas se intensificaram muito numa escala internacional nesse ano. Um país que é o símbolo da democracia republicana no mundo, como a França, está vivendo agora dilemas terríveis. Como enfrentar democraticamente o terrorismo? e tem implicações porque a direita francesa, tanto a direita histórica, golista, quanto a ultradireita racista, xenófobo, do partido da Frente Nacional, está propondo mudanças drásticas na política de segurança pública. Em alguns casos, tentando aproveitar as circunstâncias dramáticas para fazer passar medidas que abolem conquistas históricas, conquistas de dois séculos, conquistas republicanas, está tentando aproveitar o clima de comoção para criar uma política autoritária, abolindo direitos e garantias individuais, dos cidadãos franceses, enfim, os Estados Unidos, aquele episódio de ontem, a maneira como, vendo pela televisão a maneira como era tratado esse novo episódio lá na Califórnia, e a televisão americana, alguns comentaristas da televisão americana, quase que torcendo para que fosse um ato terrorista. Mas o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo, são os Estados Unidos, tem vivido uma série de episódios de assassinatos, até coletivos, que não são praticados por imigrantes, são praticados por cidadãos norte-americanos, em muitos casos, e em alguns casos beneficiários da riqueza e do poder do próprio país, o que revela que há um mal-estar na civilização, que não é um problema só dos países mais pobres ou dos emergentes, é também dos países mais ricos do mundo. Há questões de valores, de individualismo, de consumismo, de passar por cima dos direitos coletivos para afirmar privilégios individuais. A questão da segurança pública está muito ligada com a questão dos valores que predominam numa sociedade. Como todos vocês sabem, certamente melhor do que eu. Então, eu quero dizer também que alguém poderia dizer, bem, mas o Brasil está vivendo, nesse momento, uma crise política institucional aguda. Não está vivendo só de ontem para hoje, já estava vivendo antes. Porque quando a Câmara dos Deputados aprovou a chamada pauta bomba, uma série de medidas econômicas que custariam 200 bilhões de reais, se fossem... É porque o Senado barrou algumas, depois votou contra outras, mas custariam aquelas medidas que foram postas em pauta pelo ainda presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E tiveram apoio de diversos partidos, inclusive do principal partido da oposição, que é o PSDB. aquela pauta bomba que, se todos aqueles projetos virassem lei, custaria mais de 200 bilhões de reais, mais do que o dobro do chamado ajuste econômico, que já causa tantas dificuldades ao país. Então, a crise institucional e política já vem de antes. Mas ontem, certamente, ela se tornou muito mais grave, muito mais aguda. E eu tenho certeza que a sociedade brasileira não permitirá que a democracia seja destruída no país depois de tantos esforços que foram feitos. Não só pelo PT, por muitas forças democráticas, partidárias ou não, por muitos cidadãos que têm o direito de votar no partido que quiserem, mas não têm o direito de destruir a democracia que foi conquistada com tanto esforço, com tanto sofrimento. Alguém poderia pensar, mas não é hora de discutir essas coisas. É hora. É hora de discutir. Ontem, eu me encontrei com o Jorge Nárcio, que é presidente da FEMIR, aqui na volta do aeroporto. Ele estava voltando à Conferência Nacional de Saúde. Porque as forças conservadoras no Brasil querem dar a ideia de que o país parou. Mas o país não parou, ele continua funcionando. Ele está enfrentando dificuldades. algumas são dificuldades reais, outras são dificuldades criadas pela luta política. Metade, pelo menos, outro dia eu estava conversando com um grupo de empresários italianos, presidente de empresas italianas no Brasil. Eu sou, enfim, família de origem italiano, conheço um pouco a realidade lá. Eles me convidaram para um bate-papo e são presidentes de grandes empresas, FIA, de Pirelli, etc. E estavam dizendo que consideram que pelo menos, metade dos problemas econômicos que o país está vivendo hoje tem raízes não econômicas, mas políticas. É a instabilidade política, institucional, que está gerando problemas econômicos artificiais. Está agravando dificuldades que já existiam em alguns casos, mas que poderiam ser enfrentadas com mais sucesso e com menos sacrifício social se não houvesse uma postura, muitas vezes, deliberada de apostar no quanto pior, melhor. De apostar no quanto pior, melhor. Que é sempre... Que não se... Raramente aqueles que apostam no quanto pior, melhor, crescem na opinião pública. e as pesquisas recentes estão mostrando que os setores de oposição que apostam no quanto pior, melhor, não estão crescendo, não estão se credenciando, mas eles acabam prejudicando muito o país. Os prejuízos ao país são muito grandes. Mas, é justamente porque o país não parou, não vai parar, não pode parar, as pessoas continuam vivendo, continuam trabalhando, atuando nas diversas áreas, que nós também não podemos parar de debater as políticas públicas, debater os desafios do país. E um desafio importante é a segurança pública. Só interessa as forças do atraso passar a falsa ideia de que a única questão relevante que existe no país é discutir a tentativa de roubar por via autoritária, inconstitucional e ilegal, a presidenta eleita pelo voto direto do cidadão. O Brasil tem problemas muito maiores, questões muito mais importantes, reais, verdadeiras, como é o caso da segurança pública. Uma questão concreta. Foram mencionados aqui na mesa alguns episódios recentes. Nem todos os episódios são negativos. Eu estive com o ex-presidente Lula no Acre essa semana e vi coisas, inclusive na área de segurança pública, muito interessantes, muito animadoras, porque também é um pouco da imprensa, não só no Brasil, da imprensa mundial. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o João Roberto Marinho, que é o presidente das organizações do Globo, e disse a ele, eu falei, olha, é natural que se divulguem os problemas, crimes, assassinatos, etc. Mas não existe só isso na sociedade. O Brasil tem dois milhões de voluntários, pessoas que não ganham um tostão e às vezes até gastam para se deslocar, dinheiro do próprio bolso, para prestar solidariedade humana aos outros, para tratar de dependentes de drogas, para tratar de idosos, instituições religiosas ou não. Mas isso não sai nunca no jornalismo. Sai se alguém fizer alguma... Aí ele me respondeu com uma coisa que vocês conhecem, que é um jornalista norte-americano, que quando um cachorro morde um homem, não é notícia. Quando um homem morde um cachorro, aí sim seria notícia. Mas isso é uma distorção tremenda, não só da imprensa brasileira, também da imprensa mundial, falar dos problemas e às vezes criar problemas artificiais no terreno político e não falar das boas experiências que também existem e que certamente serão tratadas nesse colóquio como fortalecer as experiências melhores e como corrigir e como aperfeiçoar os aspectos piores. Então, eu também por isso quero dar uns parabéns, porque a conjuntura brasileira vai induzindo artificialmente as pessoas a falar não vou discutir esse assunto, não vou discutir a questão dos jovens pobres, porque tem a questão política e institucional. Então, vamos discutir todas as questões relevantes e procurar oferecer uma contribuição que esse coloque certamente oferecerá pela qualidade dos participantes das mesas, pela qualidade dos convidados, dos participantes aqui do nosso plenário. é justamente quando tem uma crise, a crise econômica é real, os impactos sociais dos problemas econômicos são reais e o governo não pode evidentemente renunciar às suas obrigações, às suas responsabilidades de tentar dar respostas melhores aos problemas. Mas nós não podemos admitir a crise artificial, porque a crise política e institucional é artificial, daqueles que disputaram as eleições limpas, legítimas, as instituições responsáveis já declararam oficialmente que são limpas, legítimas, não há nenhuma pessoa, não há nenhuma crença de colo nesse país que questione o processo e os resultados eleitorais e o primeiro dos deveres na democracia é aceitar os resultados dos processos democráticos. Então, a crise política e institucional é artificial, a crise econômica e social não, embora ela esteja sendo agravada pela crise artificial no período político. Então, também por isso eu quero dar os parabéns pela iniciativa, não só da lei, mas especialmente dela e dizer da nossa honra aqui, acredito que a Fundação percebeu também pela sua vocação, porque é muito importante que o país continue funcionando, continue refletindo sobre os temas, sobre os seus problemas reais. E o governo tem que ter humildade suficiente para reconhecer problemas e até corrigir políticas públicas, se elas não tiverem dado o resultado que a gente espera. mas não pode compactuar com tentativas artificiais de paralisar o país. Não é assim que acontece. Cada uma das pessoas aqui trabalha em uma instituição. Outro dia eu estive na Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, que dá um orgulho enorme do Estado brasileiro. A Fundação Oswaldo Cruz vai parar de refletir sobre saúde pública, vai parar de pesquisar vacinas, vai parar de avançar na perspectiva. não. E assim, ninguém. Nós estaríamos, se aceitássemos esse clima, estaríamos aderindo ao adversário. Talvez até involuntariamente. E eu não estou falando, as pessoas não precisam ser do PT, estou falando de qualquer democrata. Ontem, um deputado do PSDB, portanto, adversário nosso, falou com um grupo de amigos no aeroporto de São Paulo, ele falou, eu sou de oposição, mas a minha oposição é ao governo, não é a oposição à democracia. Eu espero que haja mais vozes desse tipo, inclusive nos partidos de oposição. Gente que não seja aventureira ao ponto de colocar o país em risco. o ex-presidente Lula disputou várias eleições, perdeu, ele mesmo diz, passei uma semana lambendo as feridas e depois retomei minha caminhada. Parece aquele poema do Drummond, amanhã recomeço. e é isso que cada um deve fazer. O papel da oposição na democracia é perfeitamente legítimo e necessário, desde que ela pode até apostar no conflito, mas não tem o direito de apostar no confronto. democracia é um regime onde o conflito faz parte da vida social, mas o confronto não, porque o confronto visa abolir uma das partes e aí o contraditório social se perde. Então eu queria, fiz questão assim, não é uma mera saudação, porque é muito importante a gente um colóquio como esse, num certo sentido é mais importante até que esteja acontecendo nesse momento, para que a gente discuta, debata, todas as questões das políticas públicas verdadeiras, dos desafios reais. O nosso país avançou muito nesses últimos 13 anos, mas precisa avançar muito mais, precisa corrigir coisas que não foram corrigidas, precisa aprofundar coisas que ainda não foram aprofundadas e para isso precisa refletir. Sem ideias novas, sem... É difícil, não basta a retórica da evolução permanente da sociedade, é preciso de agnósticos, propostas de quem entende, de quem está interessado nessa questão. Então, eu queria agradecer a honra de estar aqui presente e dar os parabéns não só às entidades organizadoras, mas, sobretudo, aos participantes. Muito obrigado. muito obrigado, Luiz Dulce. Nós vamos, nesse momento, desfazer essa mesa. Eu quero agradecer a Cida. Olha só, a gente... Eu vou sair, mas está aqui nosso companheiro Cadu, nosso secretário de Assuntos Institucionais, que muito contribuiu. E a turma do PT, todo mundo aí que precisar de precisar de apoio, de alguma informação, está todo mundo e pode contar com todo mundo. Tudo bem? Quero agradecer, então, ao Fábio, ao Luiz Dulce, à Cida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL da CIDADE NO BRASIL